Meus caros amigos da ASA, é com prazer que transmito essa saudação por ocasião do 5º Encontro Nacional de Agricultores e Agricultoras Experimentadores da Articulação do Semiárido. Fico ainda mais feliz porque o tema desse ano me é muito caro, o diálogo entre a sabedoria popular e a ciência para a construção dos conhecimentos e para a convivência com o semiárido. Como vocês sabem, esse é meu último ano à frente da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Assim, gostaria de dividir com vocês alguns dos desafios que enfrentamos no campo global e os avanços que conseguimos com o apoio de organizações como a ASA. Aqui na FAO, temos buscado apoiar as práticas de agroecologia nos diferentes países. No ano passado, organizamos um seminário sobre esse tema aqui em Roma, que reuniu mais de 700 pessoas de todo o mundo. Naquela ocasião, defendi que a agroecologia é uma das promissoras respostas para obtermos sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. A maior parte da produção de alimentos, ainda hoje, é baseada em sistemas agrícolas com uso intensivo de químicos, provocando um alto custo para o meio ambiente. Como resultado, o solo, as águas e até a qualidade do ar continuam a se degradar. O foco no aumento da produção a qualquer custo, nos últimos 50 anos, não foi suficiente para erradicar a fome no mundo. Pior, nos dias de hoje, estamos vendo uma epidemia global de obesidade. Precisamos de uma mudança transformadora na maneira de como produzimos e como consumimos os alimentos produzidos. Uma verdadeira mudança no paradigma da Revolução Verde para um novo paradigma da sustentabilidade. Precisamos mudar os sistemas alimentares, torná-los sustentáveis para oferecerem alimentos saudáveis e nutritivos, além de preservar o meio ambiente. Temos ainda um grande desafio de alimentar uma população crescente com um consumo menor de recursos naturais, principalmente de água doce. Em muitos países, como vemos na região andina, por exemplo, a falta de água doce está associada ao aumento da migração das áreas rurais, que é um dos efeitos das mudanças climáticas. Sempre que tenho oportunidade, apresento aos distintos países o programa Um Milhão de Cisternas que a ASA implementa com o apoio do programa Fome Zero em 2003. E mais do que isso, com muito orgulho e com o inestimável apoio da ASA, temos levado esse modelo de sucesso para a África agora e também outros países da América Latina, que têm sofrido com secas prolongadas e com falta de água, principalmente água para beber. No ano passado, lancei oficialmente o projeto Um Milhão de Cisternas no Sahel, uma região da África, inaugurando a primeira unidade no Niger. Nesse ano, vou ao Senegal e terei a oportunidade de visitar as cisternas comunitárias que tanto me orgulho em ter estimulado no nosso Brasil. Quero agradecer profundamente à ASA por essa nossa parceria. O conhecimento tradicional dos agricultores e experimentadores é parte fundamental das inovações mais importantes que hoje se vêem no mundo rural. Certamente isso contribuirá, já tem contribuído, para um mundo mais sustentável e também mais justo. Deixo a todos vocês um excelente fórum e muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.